Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, trazendo as notícias do transporte rodoviário de passageiros, destaque do vídeo a nova Itapemirim, que adesiva 10 ônibus em homenagem ao São João, está chegando a época de São João lá no Nordeste e bomba, tá gente? Caruaru, Campina Grande, o São João com certeza é o maior São João do mundo. Pois é, e a nova Itapemirim, para fazer homenagem a essas festas grandiosas, lindíssimas, muito importantes para a economia brasileira, adesivou os veículos, 10 no total, com o logo das festas deste ano. Logo após a vinheta, a gente traz para vocês a matéria completa, com créditos para o portal Diário do Transporte. Solta a vinheta! Deu uma paradinha aqui neste vídeo, para falar com vocês o seguinte, eu ainda estou com um problema muito sério na minha saúde, eu ainda estou em tratamento, e mais do que nunca, pessoal, agora eu preciso muito da ajuda de vocês. Você que gosta do canal, você que gosta de mim, e puder me ajudar com qualquer valor, o Pix está aparecendo na tela. Eu peço a Deus que abençoe a todos que estão me ajudando, nesse momento tão difícil, a comprar medicação, a procurar especialistas, fazer os exames, não é fácil, pessoal. Eu não tenho recursos, e por não ter recursos, eu tenho que contar com a ajuda de vocês. Mas atenção, esse pedido é para as pessoas que têm condições. Não estou pedindo para aquelas pessoas que têm amor a dinheiro, têm apego a bens materiais, essas pessoas que acham que quando elas partirem desse mundo, elas vão levar tudo com elas, e não vão. Não vão levar carro, não vão levar casa, não vão levar dinheiro. Então, você que se preocupa com o seu próximo, você que quer fazer o seu melhor pelas pessoas, é para você que eu estou perguntando. Se você pode ou não me ajudar. Se você puder, o Pix está aparecendo na tela. Desde já que o Senhor Jesus possa abençoá-los. Um forte abraço, Deus abençoe. Meus amigos, a nova Itapemirim, Susantur, deu início, na sexta-feira, no caso ontem, dia 19 de abril, a adesivação de 10 ônibus, em homenagem às festas de São João, em Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco. Os veículos que recebem as imagens temáticas, zero quilômetro, a empresa, do modelo Marco Polo Paradiso, 1.350 geração 8, com chassis Mercedes-Benz O-500 RSD, de três eixos. Entre as principais características destes ônibus, são os bagageiros com maior capacidade, que os demais ônibus da frota, e a tecnologia Euro 6, obrigatória desde janeiro de 2023, para veículos grandes a diesel zero quilômetro, que pode reduzir em 75% as emissões de poluentes, em relação aos modelos anteriores da tecnologia Euro 5. Em nota ao portal diário do transporte, a Susantur, que está retomando as linhas que estavam paralisadas, destaca a identificação dessas duas festas, com a marca Itapemirim. Campina Grande e Caruaru estão entre os principais palcos das festas de São João em todo o mundo. O São João é uma das maiores celebrações da cultura brasileira e tem um grande potencial turístico, onde é realizada. A marca Itapemirim, com 70 anos de história, tem uma grande identificação com as festas do Nordeste, já que, ao longo desta trajetória, milhões de pessoas curtiram estas celebrações, indo e voltando de Itapemirim. A Susantur está fazendo a marca Itapemirim ressurgir e ser forte de novo, e essa ação é um tributo a todo o povo de Caruaru e Campina Grande, que deixa estes festejos, todos os anos, cada vez mais lindo. Olha aí, pessoal, vocês viram aí as imagens dos ônibus, já com as marcas das festas deste ano. Bonito, hein? Ficou muito bonito aí estes adesivos no ônibus, divulgando as festas juninas em Caruaru. As prefeituras de Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, já divulgaram as programações para este ano de 2024. O São João de 2024, de Campina Grande, acontecerá de 29 de maio a 30 de junho. Já em Caruaru, a festa começou no São João na Roça, no distrito de Gonçalves Ferreira. Começou ontem, dia 19 de abril, e segue até o dia 29 de junho. Então, pessoal, vou deixar aqui embaixo o link da matéria, porque tem muitos artistas, muitos cantores, muitas bandas que vão se apresentar nas duas festas, tanto em Caruaru como Campina Grande. Sem dúvida alguma, é o maior São João do mundo. Justa homenagem da Itapemirim a essas duas festas. Olha, eu nunca fui, não, mas tenho muita vontade de conhecer essas festas, mas é muito longe, né, pessoal? É muito longe, tem que ter pique para ir até Caruaru e Campina Grande. Mas, aqueles que gostam muito de viajar, Caruaru, Campina Grande, está longe, mas é aqui perto. Para você que vai nos festejos, divirta-se. Parabéns à nova Itapemirim Suzantu pela iniciativa, que, é claro, eu tiro o chapéu para esse tipo de iniciativa. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!